Direto ao ponto Olá, Telenautas e ouvintes do programa Olho Vivo, internautas do Portal Diário. Nos últimos dias estamos acompanhando as reportagens que denunciam um trabalho análogo à escravidão que estava acontecendo na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mais de 200 agricultores que estavam em situação degradante, sendo ameaçados com spray de pimenta, com choques elétricos e agredidos de forma brutal. Em meio a essas denúncias e investigações, um vereador da cidade de Caxias do Sul, em um ato de desrespeito e tremenda infelicidade, disparou ataques de xenofobia aos agricultores resgatados. Pela maneira que ele se expressou, podemos concluir que ele praticou o crime de racismo previsto no artigo 20, na lei 7.716, barra 89. Todavia, há um triste detalhe nessa história. O vereador no Brasil, ele é detentor da imunidade parlamentar, que tem previsão na nossa lei maior, na Constituição Federal, no artigo 28, inciso 8º, quando, no exercício da sua profissão e ali dentro das dependências do poder legislativo local, o vereador, ele tem imunidade quanto às suas opiniões, palavras e votos. Desse modo, não será possível punir criminalmente este parlamentar. Resta torcer que tenhamos um processo administrativo para que ele possa ser punido de forma disciplinar pela sua conduta desrespeitosa e inadequada para com as suas funções e que o povo de Caxias do Sul possa punir este parlamentar. Porque profissionais desta natureza não merecem representar o povo em nenhuma casa legislativa. Léo Feitosa, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.